então youtube estamos aqui na carolina do norte parei aqui pra ir no banheiro aqui numa área de serviço que tem aqui quase chegando na carolina do sul já tem uns piqueniques tem até churrasqueira lá o cara quiser assar uma carne tiver com o tempo né carvão tem no caminhão só não tem a carne os caminhão chega aí dorme aqui tranquilo não tem perigo de ladrão não tem perigo de nada vai chegando no clássico ali vermelho vamos dar uma olhada né ver se está tudo certo azulão graças a deus está indo tudo bem então é isso aí o resto de área aqui o resto de área aqui é tranquilo e aí daqui a pouco a gente volta a filmar mais um pouco um abraço falou isso aí eu 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 Obrigado.